Baleado, suspeito, acabou sendo alvejado, não resistiu e veio a óbito. Uma ocorrência poderia terminar melhor sem utilizar o ser baleado, né, capitão? Então, as nossas equipes, né, elas estavam aqui com atiramento pelo bairro São Mateus, quando receberam aí a denúncia, né, de que duas pessoas que estavam aqui no bairro em frente, a residência onde aconteceu o fato, receberam a ameaça aí do Adriano, né, ele estava com arma de fogo, ainda não se sabe o motivo dessa discussão, mas ele veio até aqui ao bar, que fica do outro lado da rua, da casa dele, e ameaçou esses dois rapazes, que fizeram a ligação no 790, né, e como a nossa equipe já estava aqui no local, eles rapidamente já vieram fazer o atendimento. Quando eles chegaram aqui, foi passado aí o local onde o Adriano estaria, né. Aí o pessoal bateu no portão, mas ninguém saiu, foi verbalizado ali, polícia, né, enfim, mas ele não atendeu esse chamado, e nisso o nosso policial, ele subiu no muro para ver se realmente tinha alguém dentro da casa. Nesse momento que ele subiu no muro, o Adriano já efetou um disparo contra o nosso policial, e acabou acertando o rosto dele, ele caiu ao solo, a nossa equipe de imediato já começou a ir a prestar o primeiro atendimento, os primeiros socorros, né, arrastou ele para trás da viatura, de forma a protegê-lo, né, e nisso eles entraram, foi feito aí o adentramento na casa e os procedimentos de prática, né, a verbalização, porém ele não, em todo momento ele não acatou as ordens de verbalização, né, e também teve as questões aí de o tempo todo ele estar resistindo, né, às ordens, né. E aí, as equipes foram reagir a essa injusta agressão, né, depois que foi feito, controlada ali a situação, aí verificou-se, né, que a esposa dele estava na residência, e ela acabou sendo atingida, mas o serviço do SAMU, né, fez aí o socorro para ela, e ela está fora de perigo, assim como o nosso policial também, o disparo acabou atingindo aí a mão dele, o tiro acabou sendo alojado aí, o projétil foi alojado na maçã do rosto, mas ele encontra-se fora de perigo, graças a Deus. E o suspeito possui passagens pela polícia, é importante fatiar, né? Isso, mas depois, né, que a ação foi cessada, né, a gente, foi feita a varredura na residência, encontramos um documento e feito a checagem do Adriano, e a gente constatou aí que ele tem seis passagens aí pela polícia, dentre elas aí por desobediência, direção perigosa, dirigir sob o efeito de álcool, né, e também as pessoas aqui que estavam nesse bar, já o conheciam e relataram, né, também nossos policiais, que ele tinha um comportamento muito agressivo também. O fato é esse, né, que mesmo vendo a equipe policial se identificando ali, ele foi o disparo contra o nosso visitar, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Obrigado. Obrigado.